Reportagem exclusiva, um professor de educação física viralizou nas redes depois de ir a um casamento com traje esporte fino. Você usa traje esporte fino, Tiago Cardinari? Dependendo da ocasião. Esse professor agiu da maneira errada. Ele estava com uma roupa imprópria para o casamento, né André? Olha aqui, gente. Volta lá. Volta lá. Isso aqui é esporte fino. Você já recebeu um convite na sua casa? Venha na minha festa, o traje é esporte fino. Ou não, Gelé? Você já foi? Olha aqui. Isso aqui é um esporte fino. Ele se confundiu. Isso aí é Tiago Cardinari andando pela Itália. É. Né? Que gosta de... Acho que não pode ter na cesta básica lagosta. Olha aqui. Tiago Cardinari anda na Itália. Isso é um esporte fino. Só que um professor de educação física, é óbvio que você já deve estar imaginando que ele fez uma interpretação literal do esporte fino. Ele chegou, pegou uma calça de academia bacana, fina, nunca usada e também uma blusa, né? Uma camiseta de esporte e foi para o casamento. Olha aí o esporte fino dele. Ô professor! Colou no casamento de tênis, calça de abrigo e camiseta. É um esporte fino. A filha dele não aguentou e botou na internet. Vamos ver. Um salão chique ou uma academia? Quem olha para o vídeo de Ricardo Pantero, de 63 anos, até confunde. No meio de um casamento, cheio de gente vestida com traje de gala, ele aparece de tênis, calça esportiva e camiseta preta. Com as mãos no bolso, observando as pessoas dançarem, Ricardo nem liga. Quem fez as imagens foi a filha do Ricardo, a advogada Luísa Neiva, de 25 anos. Ela explicou o que aconteceu. O convite dizia que as pessoas deviam usar traje esporte. Ricardo só não entendeu que era traje esporte fino. E como é professor de educação física, tirou a roupa de academia do armário. As imagens logo viralizaram nas redes sociais e fizeram muita gente dar risada. E o Ricardo tem personalidade. Mesmo com a roupa errada, ele aparece todo estiloso, olhando as pessoas dançarem no vídeo gravado pela filha. Mas ao contrário do que parece, o terno esporte fino causa muitas dúvidas nas pessoas. Por isso, nós procuramos o consultor de moda, Gustavo Sarty, que deu as dicas para evitar este tipo de confusão. A confusão feita pelo Ricardo é muito comum. Afinal de contas, a expressão esporte fino é contraditória mesmo. A questão é que a palavra fino está aí justamente para descaracterizar aquele traje casual demais. Especialmente o traje usado para fazer esporte, que foi justamente o que ele interpretou. Mas em casamentos, o traje mais comum é o traje social, chamado também de passeio, em que os homens devem usar calça social com camisa e, de preferência, blazer, ainda que sem gravata. É claro, não podia faltar o depoimento do Ricardo, a sensação das redes sociais. E o que eu tinha não era nem uma calça jeans, nem uma camisa. E eu sou um tamanhinho que, lá na festa, eu reparei que poucos eram do meu tamanho. Então, não seria fácil encontrar uma roupa emprestada, porque eu estava em outra cidade, não tinha shopping na cidade. Perto do cantor da festa, ele faz até uma dancinha, sentado. O artista dá risada. Aproveita a farra ao lado do convidado mais inusitado do evento. O professor de educação física diz que, quando chegou na festa, já sabia que tinha errado nas roupas, mas preferiu aproveitar a celebração. E você se sentiu desconfortável em algum momento? Não, eu também não fiquei desfilando no casamento. Eu também não bebi, não podem nem falar que eu estava autorizado, eu não bebi. Bebi duas garrafinhas de cerveja muito pequenas, eu sabia que no dia seguinte eu tinha que ir dirigir. Nada disso, nada disso. Depois da repercussão, o professor encarou tudo com muito bom humor. Fez até pose para as fotos da filha em casa. Reparou se alguém te julgou? Lá na festa? Não, ninguém, ninguém. Só na internet? Só foi na internet. Não, o ambiente também era propício, porque não era uma luz clara, era uma luz, ambiente para baile, era mais para uma penumbra, sei lá. Não, viralizou na internet. No casamento ninguém nem notou. A esposa ficou com vergonha e em um dos registros até tentou tampar o símbolo esportivo na camiseta de Ricardo. Todos da família muito sorridentes. O importante é não perder a piada. Ele começou porque ele não foi, foi um menor que ele e o que foi, foi esse. Mas, na verdade, foi o esporte fino, que de fino não tem nada. A surpresa maior foi quando a família descobriu o que tinha acontecido. Eles viajaram para Jabuticabau, onde aconteceria o casamento. E cada um fez as próprias malas. O casamento estava marcado para as oito horas. Por isso, Ricardo foi acordado pela esposa e a filha uma hora antes. Ele disse que se arrumaria rápido. Elas só não imaginavam o traje que o professor usaria. Vai, acorda, se arruma aí, que a mamãe está chegando também. Vamos se arrumar para o casamento. Só que eu acordei ele e voltei para o quarto da minha irmã. Estava lá me maquiando com ela, quando de repente a minha mãe abre a porta do quarto e fala Ela, ele não trouxe terno e é só o que ele tem. Ele, nossa, ele não trouxe uma calça jeans, uma camisa normal. Não. Ele só trouxe esse look, que ele é professor de educação física, para quem não sabe. E esse é o look que ele anda praticamente todos os dias. Na internet, comentários de todos os tipos. Esperto é ele. Camisa social desconfortável, sapato apertado, sai fora. Vou eu ficar de boa, disse um dos seguidores de Luísa. Segundo a filha de Ricardo, ela ainda tentou procurar um terno para o pai. Só que não dava mais tempo. Por isso, eles avisaram a família dos noivos, que disse que tudo bem. E logo o traje inusitado de Ricardo, virou a atração da festa de casamento. Com bom humor e espontaneidade, esse dia vai ficar marcado para sempre na história da família. Foi de propósito? Eu acho que não foi de propósito, mas acabou chamando mais atenção do que o próprio casamento. Agora, com todo o respeito ao professor, que papinho que eu vejo a minha roupa combinou com a luz, com a iluminação. Professor, nada a ver, né? O senhor sabe que o senhor estava com a roupa inadequada para a ocasião. Se confundiu, tudo bem. Na próxima, ele acerta, né, André? Tchau, tchau, tchau.